André, eu nunca fui perfeito Mas pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me investigar Você controla os jornais É minha irmã, meu capataz A minha história não pode vazar André, eu não resolvo nada Você é minha irmã amada Minha iminência parda me conduz O meu passado é muito torto Tem overdose, aeroporto Cê sabe, a vida louca me seduz Metido à besta, arrogante, anti-herói Bato em mulher, eu sou playboy Playboy fora da lei Perdi em Minas, mas eu não tô nem aí Eu fui treinado pra mentir O meu cinismo me conduz Metido à besta, arrogante, anti-herói Bato em mulher, eu sou playboy Playboy fora da lei Perdi em Minas, mas eu não tô nem aí Eu fui treinado pra mentir O meu cinismo me conduz Perdi em Minas, mas eu não tô nem aí